Deve haver um lugar A esperança Sinta Chega o tempo De enxugar o pranto Dos homens Se fazendo irmão Estendendo a mão Só o amor Muda o que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha Já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira Feliz Se você for capaz De soltar a sua voz Ter o ar Como prece de criança Deve então começar Outros vão te acompanhar E cantar Com harmonia e esperança Deixe que esse canto Lave o pranto do mundo Pra trazer perdão Dividir o pão Só o amor Só o amor Muda o que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha Já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira E fazer a terra inteira Feliz Quanto a dor e sofrimento Em volta a gente ainda tem Pra manter a fé Pra manter a fé e o sonho Dos que ainda veem A lição pro futuro Vem da alma e do coração Pra buscar a paz Não olhar pra trás Com o amor Se você começar Outros vão te acompanhar E cantar Com harmonia e esperança Deixe que esse canto Lave o pranto do mundo Pra trazer perdão Dividir o pão Só o amor Muda o que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha Já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira Feliz Deve haver um lugar Dentro do seu coração Onde a paz Estendendo a mão Estendendo a mão Só o amor Muda o amor Muda o que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Junta todos outra vez E de criança Só o amor Só o amor Muda o que ainda tem Muda o amor Muda o amor Já se fez E a força da paz E a força da paz E a força da paz Junta todos outra vez Venha Já é hora De acender a chama da vida E fazer a vida E fazer a vida E fazer a terra inteira Feliz E fazer a vida E fazer a vida E fazer a vida Obrigado.